Ah, esse era Spy, ó. Esse era Spy. Aceita Zabufa. Vai, Bazonga! Ah, não! Esse Spy que eu matei tá vivo, então... Olha o meu menino ali. Esse Spy que eu matei tá vivo, você viu o que você falou hoje? Ah, porque ele tá de DR, velho. Tá de Deathwing. Tá de Deathwing. É, Deathwing. Vai bugar a cutscene e vai mostrar de novo o Trout disparando aquele negócio no Deathwing. Pela milionésima vez. Tem Heavy no duto aí, tá? Fazendo aquele trekking absurdo que ele fez no Deathwing. Ah, mas ele é grande pra caralho, vai. Porra, tem razão, tem razão. Mas ele tava meio longe, né? Mas Deathwing é grande pra f***. Quando o carrinho chegar ali, a gente vai como bugar, 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 bugar. Tudo bom, nada aqui no carrinho. Uh! Um erro, eu morri. Vai! É F2, né, Chico? É F2. Já volto, André. Demo no carrinho. Vou no sniper lá. Bombei um deles. Tem um monte. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, André. Vai lá, Chico. Peraí, esse bião de Drak não é o zero? Não, é o Rafa. É o Rafa, é o Rafa. Ah, tinha que ser esses Ed Lord e Sniper. Eu não tenho uma opção. Tira a cara. Vai lá, craque, chico. Elum, desculpa. O que é isso? Ele foi lá, hein? Não, não. Eles têm o clean. A cara para te matar. 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 A cara pode te matar, André. E o que aconteceu? Vai lá Chico, modo Gamer. Mas André, você tem King Flash aí, André? Fica parado, errei. Porra, mano. Oi, Spy, Spy. Ui, sniper down? Vai atrás de você, André. Morreu. Agora eu posso dar outra garfada. Tô me matando, só pra poder comer. Nossa. Ah, falta baldão mesmo, também. Certo. Tem sniper na direita. Aí mesmo, rapaz. Vevei. Que? Atrás, 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 atrás. Uhu! Tem um sniper no carro. Já matei também. André? Oi, oi, toquei, toquei. Tem um Spy aqui, André. Estava ali em cima? O Soldier... Não, já matei. O Soldier me deu Splash pro outro lado. Eu sabia! Eu sabia! Eu tava sentindo o cheiro. Caralho, o cheiro é foda. O cheiro da bufa. Passa a tia bufa. E Eres. É, eu já vi. Eu tomei um belo de um bodão. Morri. Ele tá na rampa. Escondido na esquerda. Ele me deu dois bodões escrotos. Escondido. Não. Spy lá atrás, galera. Spy lá atrás. Eu era até hoje, tem. Por quê? Não. Não, não é você, eu acho. Não, não é você. Ligaram o Uber? Por que o médico tá forçando o Uber assim, velho? Que porra de mágica é esse? É médico frágil. Que mais? Pô, é SKM. Tem que ser. Ai! Ai, ai! Não, não. O que? De novo. Eu tomei atrás do ponta. Não. Ai, 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 ai. O que ele sabe? O que ele sabe? O que foi, tio? Todos que eu vou matar os heróis, eles sabem que eu to indo pegar ele, velho. No, no, no negócio de concreto. Falta um nome. Falta um nome. Bora sair do mapa aqui, André. Bora sair do mapa. Calma aí, calma aí, calma aí. Onde eu to watch? Calma aí, calma aí, calma aí. Tô calmo. Bora aqui, watch, sair do mapa. Bora lá, bora lá, vem melhor. Caralho, o White foi no índio. Pena call, pena call. Pena call, pena call. Pena call, pena call. Pena call, pena call. Pena call. Pena call, pena call. Pena call. Pena call. Por que ter dado big stab nele? Mas eu quero muito almoçar. Fascinating. Ele não peste. É. Absolutamente desgaste. É o Rafa, né cara? Você tá esperando o que dele? Absolutamente desgaste. Quer que eu liga? Não, não. Dá uma crowd. Dá uma crowd. O André não gosta de dar crowd, bê. Ai, o cheiro do Chico. Crítico de novo. Olha lá. O outro cara pulou. Tá, você tá vindo. Eles vão puxar, bê. Agora que eles vão puxar mesmo. Morre. Fica com o White aí. Caralho, o White foi e voltou ao mesmo tempo. Era o objetivo. Chico. Eu ouvi esse tiro, tá, Chico. O que tá fazendo aí atrás, Chico? Mano, Chico, velho. Chico fazendo meme. Muito. Ele tá tentando me dar backstab. Eu. Tô tentando passar a bufa. Tem espalha aí no flanco. Tem espalha no flanco aí. Aí na escada. Ah, não. Random crit, não. Random crit, não. Random crit, não. Ah! Spy. Morre logo. Toma prods, André. André, toma prods, velho. Tô te curando. Não larguei. Sniper down. Ah, sim. Sniper. Aí o Pyro vem e você se caga. Ele é um Pyro. O sol já tá no telhado. Em cima, em cima, em cima. Aí em cima de você eu... Eu já tirei ele dali. Eu tirei ele dali. Achou. Ele não concreta, J-Watch. Ele não concreta, J-Watch. Vou. Nossa. Mano, já é um Pyro. Não é toa. Yeah, yeah. Ai, Madonna. Não. 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 Tô dominando o Rafa agora, gente. Ele deve estar muito puto comigo. Não. Não. Ó, tem um telhado ali na esquina. Se alguém conseguir tirar. Eu te odeio, velho. Eu nunca mais te papo, vou te passar a bufa. Tô morto, cara. Tô morto, cara. Tô morto, cara. Só tem white mesmo, velho. Fudei a mula, velho. Oh, gente! Eu vou largar tudo! Corre, corre, corre! O que é o cara? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus! Cê devia ter saído pela direita ou... Mentira! Mentira! Ele tomou um trick. Tá feita aí, tá feita. Eu já fui vítima de... ...double shot. O Smulder, o grande dragão vermelho. Quase! Foi por muito pouquinho essa parte. Foi por bem pouco. Caralho, deram a presuntada na minha geladeira. Que insulto. Bateram com ela no presunto. É, deram a presuntada na minha geladeira. Ah, tá feio. Sim. Caralho. É, deram a presuntada na minha geladeira. É, deram a presuntada na minha geladeira. É, deram a presuntada na minha geladeira. Não importa como. Caralho, tive uma ideia. Doeu, mano. Doeu. Eu acredito que sempre será... Moro. O que foi? Ele se matou. Ufa. 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 Aquilo é o Zeref. Zeref está safando. Aquilo é o Zeref. Vazei, 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 vazei. Vão faltar as minhas caixas. Não! Não! Que? Eu perdi no X1. Desculpa, cara, cara. Eu perdi no X1 contra o Zeref. Que cara.